Você sabia que paz e organização têm relação? Muitos clientes meus, depois que eu finalizo os trabalhos e a gente continua conversando, eles me dão um feedback que a ideia que eles tinham, a princípio, quando me contrataram, é que gostariam da casa organizada, com tudo prático, com tudo funcional, aquela casa que não gera estresse e tudo mais. E que, na verdade, os benefícios foram muito além disso. Que eles começaram a sentir uma paz em cada ambiente, que eles não imaginavam que eles iam sentir. Gente, eu fico tão feliz quando eu ouço isso, porque faz total sentido, né? Tudo é energia. E quando a gente organiza um ambiente, a gente organiza coisas, a gente está fazendo o quê? Nada mais do que fazendo aquela energia parada, circular. Fora que quando o nosso lar está organizado, otimizado, com tudo prático, de fácil acesso, tudo, obviamente, flui melhor, né? E aí eu quero que você me diga aqui nos comentários. Você também sente essa paz que eu estou falando? Essa paz imensa de estar no ambiente organizado e com tudo fluindo melhor? Me conta. Eu gostaria que eu estou falando? Obrigado.